Tudo bom, pessoal? Hoje, Rafa de férias, meu filho, pra quem não conhece, 15 anos, tá no nono ano, passou pro décimo ano agora, muita gente pergunta como é a vida do adolescente dentro da escola, como funciona preconceito de americanos com brasileiros ou de outros estrangeiros com brasileiros, a gente vai tocar nisso. Questão de drogas, como é que funciona, o que é, o que acontece aqui dentro das escolas, quero trazer essa informação também pra vocês. O Rafa que já tá há mais de 10 anos nos Estados Unidos, 11 anos e pouco, que cresceu aqui dentro porque a gente veio muito antes de nos mudarmos efetivamente, o Rafa já vinha comigo aqui, a gente ficava muito tempo dentro dos Estados Unidos buscando coisas, eu já tinha empresa, eu tinha que administrar isso, ficava indo e voltando do Brasil pra cá, ficava 40 dias no Brasil, 20 aqui, 40 no Brasil, 20 aqui. Então, desde praticamente quando ele nasceu, ele já tem aí um relacionamento muito próximo com os Estados Unidos. A gente vai trazer um pouquinho dessa história de como é a adolescência aqui agora, Rafa tá com driver's license, né? Então, com 15 anos você já pode dirigir aqui com a presença de um adulto do seu lado, ele tem a driver's license dele, que é, como é que chama? Permit, né? Permit. É, chama o Permit. E quando ele tiver 16 agora, aí ele pega a license dele, ele pode dirigir dentro de um determinado período do dia, do sunrise ao sunset. Então, vou trazer pra vocês aqui, pra vocês que são pais também, de crianças, de jovens, de adolescentes, de pré-adultos, que a gente vai conversar um pouquinho mais aqui. Rafa, vamos lá. Primeira pergunta que as pessoas sempre querem saber é se em algum momento da sua vida você teve algum tipo de preconceito de americanos ou de outra nacionalidade com você. Seja na escola, no esporte, onde quer que seja. Não, não sofro nenhum preconceito com brasileiros ou americanos. Ninguém sofre preconceito de nenhuma raça. E nunca aconteceu com você nada? Não. Então, isso eu já tinha falado, inclusive, pra vocês num outro vídeo, né? Eu nunca tive esse tipo de problema. Eu nunca vi isso no Rafa, nunca vi ninguém discriminando o Rafa por absolutamente nada, por ele ser brasileiro, por ele ser qualquer coisa. Ele, obviamente, ele fala o inglês melhor do que o português. Às vezes, né, quando a gente não sabe uma palavra, ele inventa uma palavra. Ou fala em português, ou fala em inglês mesmo essa palavra, e a gente vai se comunicando. Mas ele fala muito bem o português. O português dele é fluente, ele fala muito bem o português. Mas, obviamente, pelo tempo que ele tá dentro dos Estados Unidos e pela forma que ele faz, o dia dele, os amigos dele, os relacionamentos dele são, obviamente, o inglês sai muito mais fluente do que o português. Vamos lá. Você foi pro nono ano, né? Do primeiro até o oitavo é na mesma escola. Sim. E aí, do oitavo, do nono em diante, é num outro lugar. Dentro do mesmo complexo, mas é num outro prédio, né, separado. Sim, é o high school. Isso, é o high school. O que você percebeu de diferença quando você tava no prédio, como é que chama o primeiro? O junior high. Junior high. Para o high school. Qual que você... Quais foram as principais diferenças que você percebeu? É, a primeira coisa foi algumas pessoas indo no banheiro e fazendo drogas. Usando drogas. E tem algumas pessoas que são mais folgadas agora, porque acham que sabem de tudo. Então, quer... Isso é comum do adolescente, né? O adolescente acha que ele sabe de tudo. O Rafa tá com 1,80m... Eu tenho 1,86m, o Rafa tá praticamente do meu tamanho, então tá com 1,86m também, com 15 anos. E, obviamente, o adolescente com esse tamanho, ele acaba se achando adulto, né? Sem ter experiência antes pra controlar toda aquela energia que tem, né? Isso é normal. Mas essa questão de droga, o Rafa já tinha falado antes, alguns amigos dele, inclusive, foram em casa e comentaram sobre essa questão, principalmente nos banheiros. Que tipo de droga que eles usam lá? É, eles usam... É... Não sei o nome. É... Weed? É... Maconha. Maconha. Alguém trouxe cocaína na escola? É. E usam um vape. Que eles colocam aquela essência de uma... Aquela essência de fuma. Entendi. É, a gente ouve bastante isso acontecer. Eu já recebi diversos e-mails da diretoria das escolas, porque eles realmente tentam manter os pais super informados com relação a isso. Os alunos que são pegos, eles obviamente são punidos, muitos deles são, inclusive, expulsos da escola. Mas infelizmente a gente vê isso acontecendo e a gente vê isso aí no mundo inteiro, né? Não é só nos Estados Unidos. Infelizmente a gente vê essa questão, a gente tem que estar realmente muito perto dos filhos e realmente muito... um papo muito aberto pra gente ter aí a... Pelo menos a forma de orientar e evitar que alguma coisa maior aconteça com relação a esse tipo de coisa, né? Mas isso acontece em várias escolas dos Estados Unidos, em várias escolas do mundo e os pais que muitas vezes não permitem que os filhos conversem e tragam esse tipo de informação acabam aí fechando as portas pra evitar que um problema maior aconteça. Com relação a... muita gente pergunta, né? Com relação a violência. O que você vê dentro da sua escola? Tem algumas pessoas que gostam de ficar se batendo com essa briga, mas não acontece muito, não tem muita violência, porque tem muita polícia na minha escola e é mais seguro nessa escola do que algumas. E essa questão que muita gente fala aí sobre os atentados, o que você alguma vez viu alguma coisa dentro da sua escola, teve algum tipo de problema, algum tipo de coisa nesse sentido, sabe o que é atentado, né? Não. Esses shootings que tem... Ah, sim. Tinha um cara que ele tinha mandado um post pra um grupo. Eu lembro disso. Ele ia atirar na escola, aconteceu umas duas vezes, mas eles trazem mais polícias, deixam polícia na porta, colocam os scanners de metal quando alguma coisa assim acontece e é mais... é bem melhor que nada acontece. É, quando isso aconteceu, inclusive, o Rafa veio mostrar pra mim o post que esse menino tinha colocado e tava circulando nos grupos dos alunos ali. Quinze, vinte minutos depois eu recebi um e-mail da própria escola dizendo que a diretoria já tinha tomado conhecimento desse post e que já tinha acionado a polícia. E uma hora depois nós recebemos um... eu recebi uma outra mensagem de texto no meu telefone dizendo que a polícia já tinha prendido o menino que tinha mandado essa ameaça, né? Na verdade, eu acho que ele não queria que tivesse aula no dia seguinte, né? E fez esse tipo de graça e acabou tendo um problema maior ainda do que esse. Mas vamos lá. Entre Brasil e Estados Unidos. A gente vai bastante pro Brasil, a gente já vai todo ano pra lá, várias vezes por ano. Você conhece muito bem o Brasil, se lembra muito bem, está sempre lá. Quais são as principais diferenças que você vê entre Brasil e Estados Unidos? Segurança. É a maior segurança aqui. Lá tem também bastante violência, mas aqui eu acho que é bem mais seduzido por causa das polícias. Tem escola em qualquer público, em qualquer lugar que é público. É, o que que acontece, né? É que... o que que o Rafa chama de segurança? Isso eu vou explicar pra vocês entenderem aqui. Eu entendi o que ele quis dizer, mas talvez as pessoas não. É segurança, segurança pública mesmo, né? Porque toda vez que o Rafa vai pro Brasil, eu falo pra ele, ó, o seu celular não pode ficar na mão. Mesmo você estando dentro do carro, não fica moscando com o celular na mão, porque alguém pode botar uma arma no vidro e roubar seu celular, relógio. O Rafa gosta de andar com relógio. Por mais simples que seja, eu, no Brasil, eu não deixo ele andar, porque isso acaba chamando atenção e chamando atenção acaba dando algum tipo de... de maiores problemas pra ele, de repente, ser assaltado, alguma coisa nesse sentido, né? Quando a gente anda em carro no Brasil, aqui não existe carro blindado. Carro blindado aqui é pro presidente da república, né? Mas no Brasil é difícil entender, processar, por que que precisa andar com um carro blindado. Então, quem mora muito tempo dentro dos Estados Unidos e vai pro Brasil, acaba se assustando emocionalmente, até incondicionalmente, acaba sentindo esse tipo de diferença e acaba pesando bastante. É isso que você quis dizer? Sim. Bacana. E o que que você acha mais legal no Brasil? Fogo de chão, não vale. O que mais? Tracks de corrida. Ah, os tracks de corrida. Interlagos, ele gosta bastante de Interlagos. Interlagos, sim. Ele gosta bastante de coisa brasileira, adora comida brasileira. O Rafa gosta bastante, tem muitos amigos no Brasil, tem muitos amigos que cresceram com ele, inclusive, que estão no Brasil, que vêm pra cá, às vezes, que a gente vai pra lá, acaba encontrando com eles. E com certeza absoluta, eu sempre disse pro Rafa que eu sempre quis manter o Rafa muito próximo da cultura brasileira, né? E uma coisa que é sempre muito legal aqui é que hoje o Rafa anda de carro, né? Ele corre de carro. E o herói dele é... O Senna. Sem pensar duas vezes, né? Tem o capacete do Senna, tem o pôster do Senna, tem tudo do Senna. E é uma coisa que é muito legal a gente manter sempre nos nossos filhos. Por mais que a gente saia do país, é legal a gente manter aquela nossa raiz boa. O lado bom do Brasil, né? A história boa do Brasil, a coisa boa que a gente pode ter e ensinar pros filhos. Por mais que a gente tenha dificuldades no Brasil e por mais que sejam difíceis algumas coisas no Brasil ou incompreensíveis essas coisas no Brasil, é bom a gente sempre mostrar o lado bom e o lado que a gente pode se orgulhar do país que a gente vem. Grande abraço a todos. Obrigado, filho. Tchau. Fiquem com Deus.